Olá, a gente acordou agora e hoje a gente vai para a praia, finalmente, eu estava esperando isso por muito tempo, o Bruno já estava cansado de ouvir falar de praia, porque eu só sabia falar disso. Então hoje a gente vai para Bournemouth, no sul da Inglaterra, não é mais em Londres, porque é um ventaio, né, então a gente vai lá hoje, vai ficar até sexta-feira, e aí eu vou gravar, e é, a gente, agora é o nove horas, eu acho, a gente vai sair daqui às dez, porque o nosso, nosso trem sai às onze e meia, e a gente tem que estar lá, 11 horas, e a gente vai pegar o trem em Waterloo, então é uma viadinha até lá, então até lá, tchau! 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 Se um dia vocês precisarem vir pra Londres ou se vocês quiserem uma carpinha de cartão, essa é a melhor carpinha de cartão que você respeita. Porque é do Rick and Morty e Rick and Morty é pra vida do mundo. Isso é Rick. Ele é bebel. Mas ele é legal. Então Rick and Morty pra vida, é uma dica aí. Música Oi, eu sou o Chão Carneiro e vamos para Porma. Vamos para Pormas, estou muito feliz. Eles, meus papais, vamos para Porma. Música Ai, é tão grande, parece que a gente vai se aplicar. Música 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 Oi, a gente chegou em Porma. Música Estou indo lá. E a gente está aqui, não sei se está vento, muito vento. Mas enfim. A gente está aqui e a gente está indo para o hotel. Então a gente está nessa ação, de trem e ir até o hotel é uns 13 minutos, descendo. Acho que a praia vai ser de boa, provavelmente não vai ser o meu bom Mas vamos lá O Bruno está aqui Fala oi Bruno Oi E o Chocaneiro também Ele vai com a gente E agora a gente está indo Ai, tem uns lugares tão bonitos aqui Vamos lá, eu estou louca para ver a praia Tipo, eu não estou conseguindo me conter Então Tchau Oi A gente chegou aqui E agora a gente Eu vou mostrar um pouco como que é o quarto do hotel Então A gente ficou no The Queen's Spa and Hotel Em Ai, então Ai aqui tem duas gavetinhas Tem um Guarda-roupa Ai tem um banheiro Simplesinho Trara Demais Oquecedor E tem aqui o Bruno E tem a cama E tem uma escrivania Um negocinho de chá Se a gente quiser tomar um chá E uma cadeira E aqui Tem a janela Que não tem uma vista boa Tem uma vista merdinha Mas fazer o que é sem a vida, né Mas o importante é que esse hotel Ele é Ele é Ele é tipo dois minutos da praia E eu acho que é isso que importa na verdade A gente chegou agora A moça pensou que a gente era de uma banda A gente deve estar bem style, né Bruno? Então a gente vai só trocar E ir pra praia Porque é pra isso que a gente veio, né? Estou muito nervosa Tchau! 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 Bom dia Ontem a gente foi pra praia E... Depois... A gente foi pra praia Depois a gente foi... Mas com bastante tempo na praia A gente foi no Pizza Hut Porque não tem muitos lugares aqui Com muitas opções Muitos lugares aqui com opções vegetarianas Então acho que o Pizza Hut Um dos mais baratos E... Mas... Especificado a gente com o Pizza, né? Com o Pizza Hut E... Foi muito legal As pessoas lá são muito legais A comida é muito boa Então foi o que é isso? Aí a gente voltou pra casa Ficou assistindo o Orphan Black E acabou dormindo Porque não tinha muito o que fazer Né? Tava cansado também Aí agora são os seis Às sete horas da manhã Eu geralmente Acordo cedo Porque o Bruno tá dormindo Mas é que diz que hoje vai ter prevenção Porque prevenção de chuva Depois das dez da manhã Então se a gente quer fazer alguma coisa Acho que é melhor fazer agora, né? Então... Eu estou indo no mercado Vou comprar um café da manhã Ai... Free 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 que não compensa ir num café caro Então a gente vai comprar um café da manhã E... Eu, né? Gente... A gente vai tomar e fazer alguma coisa Gente... Eu tô tão feliz Porque assim... Eu fui lá no mercado, né? Aí... Quando eu fui em Bringlington Ver a Simone Ela me mostrou uma cocadinha Não sei... Tipo uma bola cheia de cocada Tipo... E aí eu me apaixonei Só que tipo... Eu nem comprei esse negócio Em lugar mais nenhum Tipo... É no Tesco que vende Que é tipo... Mercados no comum Só que... Em Londres Não tem Eu procurei em Tesco pequeno Em Tesco grande Eu não achei Eu acho que esse negócio Só vende em cidade praia, né? Pode ser? Hum? Aí eu fui... Aqui no Tesco E eu achei Aí eu fiquei mega feliz Falei... Que bom! Estou muito feliz agora Quando... Eu acordei Estava... 15 graus Só que agora Já tá 17 Não faz tipo Meio uma hora direito Que eu acordei Então... Ai esse que lindo Isso é muito estudo aqui Então... Significa que pode aumentar ainda mais A máxima hoje tá pra 23 Ai meu braço tá doido Vou mostrar um pouquinho do mar Né? Não mostrei Eu vou mostrar Esse é o... Esse é o nosso hotel Que a gente tá Nossa, tá tão estranha Mas enfim Tá? Ó! Fez uma tatuagem Mas depois eu mostro Então... Estou indo pro mar Só pra mostrar do clife É porque a gente tá... É... É um... É um clife Então... Tipo um penhasco E a praia lá embaixo Então você tem que descer até a praia Eu não vou até a praia Então eu vou mostrar só... Só do clife mesmo Eu tô aqui em cima no clife... Normal... E ali embaixo... É o mar... Vocês dá pra ver? Isso aqui ó... É a praia... Então aqui é o mar... Tão bonito... Ali tem umas montanhas... Do outro lado tem uma ilha... E é muito, muito legal... Tão calmo... Tão bom... Dá uma sensação de paz, né? Tão amo o mar... Eu gosto muito do mar... Desde pequena... Sempre me trouxe uma sensação boa... De paz... De... Não sei... De alívio... Parece que quando você tá perto do mar... Você... Você não tem problema nenhum... Talvez seja isso que eles falam... De conexão com a natureza... Sempre falo pro Bruno... Que eu nasci pra ser... Sereia... Não pra ter sido morno... Mas enfim... Realmente lindo... Depois do café da manhã... E o Bruno a gente vai dar uma andada na praia... É... Eu mostro mais, tá bom? Lá embaixo... É muito mágico... Então... Eu vou lá... Porque a gente tem que tomar café... Tchau... A gente tá descendo aqui... É... Porque... Tá indo pra praia... Fazer uma sessão... De fotos... Né, Bu? Isso aí... E ali... É o mar... Então a gente tá descendo... Esses negocinho aqui... Ó... Da ponta... É mó legal... Porque eles... Segundo o Bruno... Eles a querem... É por... Coisa solar... Tá vendo? Aí... Eles... Capitão a energia do sol... De... Manhã... E aí de noite eles acendem... Porque quem quer ir pra... Pra cá de manhã... Ou de noite... Pode ficar iluminado... Que mágica... A gente vai descendo... Tá indo aqui... Pra cá... Pra cá... Música... Música... Eu gostaria de te amar, eu gostaria de te amar Eu gostaria de te amar, eu gostaria de te amar Eu gostaria de te amar, eu gostaria de te amar Eu gostaria de te amar, eu gostaria de te amar Eu gostaria de te amar, eu gostaria de te amar Eu gostaria de te amar, eu gostaria de te amar oi oi a gente foi pra praia depois que a gente estava na praia a gente voltou pra realmente na praia a gente não tava com roupa de praia foi na praia ficou lá por um tempo só que começou a chover e a gente teve que voltar né bruno aí agora a gente voltou agora a gente ainda lançar 12 e meia da tarde mas dane-se o importante é que a gente vai comer agora né a gente não sabe parou de chover ainda tá pingando um pouquinho às vezes ali é praia e a gente está indo comer talvez não aguamama que é um lugar de comida oriental se não vai ser pizza hut de novo que nem foi ontem né e a gente vai andar pelo centrinho ver como é que é depois talvez voltar pra praia ou ficar na piscina ou sei lá vamos ver o que aguarda esse dia a sensação na água tem onda ali ó olha que essa praia que a gente veio não tem onda e acho que agora tá tendo algumas ondinhas micros eu vou mostrar parece um dia legal ali tá vendo ali ó talvez porque choveu é tem umas ondinhas miseráveis ali talvez porque choveu faz sentido essas pessoas corajosas estão ali nadando a água é fria mas conforme você vai ficando na água vai melhorando né e aí se o sol bate em você fica melhor porque o sol que esquenta aí você não precisa se preocupar muito né não lembra? você gostou da bruna? sim a bruna tava dando outros tibuns cabalhados né? não tava dando cabalhados né? é um monte de boinhas a gente comprou uma boia e ficou lá boiando a gente achou uma boia a gente achou, ficou difícil a primeira praia foi um monte de boia a verdade porque foi o maior rolê pra achar essa boia porque ninguém sabia onde comprava essa boia e agora a gente tá indo lá logo a mão então tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho